O programa Forma está no Teatro Pedro II, onde acontece a abertura da 11ª edição da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Bom, a Feira do Livro de Ribeirão Preto tem um exemplo de cidadania para mim, porque ela na verdade é a Feira das Cidades. Então a feira realmente está se instalando aí e com esse público maravilhoso, está se colocando muito bem. É, vamos convidar toda a população de Ribeirão Preto, região também, programação completa no site www.feiradolivroribeirão.com.br, Edgar. Ou aqui com a nossa programação impressa, que é só pegar aqui nos nossos estandes oficiais, que a gente tem a programação de todos os dias, onde a pessoa pode se programar, se organizar para vir nos eventos. Temos um show toda noite com nomes expressivos e autores, são 60 eventos por dia, cinema, teatro, intervenção, autógrafos, enfim, todo tipo de coisa. E o programa Forma de hoje termina direto aqui da esplanada do Teatro Pedro II, onde acontece a 11ª edição da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, com o show de Neymato Grosso. Até nosso próximo encontro, na semana que vem. Até lá! A luz do cabaré já se apagou em mim, o tango na vitrola também chegou ao fim. Parece me dizer que a noite envelheceu, que é hora de lembrar e de chorar. Hoje, alguém pôs-se a rodar Um disco de cartel no apartamento junto ao meu Programa Forma com Fabinho Said Oferecimento Santa Emília Tem sempre uma que combina com você